O SESI Tocantins iniciou o circuito SESI Beat Tênis 2023. Mais de 220 duplas se inscreveram para o torneio. A premiação total desta primeira etapa é de 16 mil reais. A diferença do circuito deste ano é que nós vamos premiar os 30 atletas mais ranqueados do circuito. Ou seja, se ele estiver em primeiro lugar no ranking, ele vai receber uma premiação individual. E a premiação, caso ele seja campeão também naquela categoria. A Arena SESI Sport foi palco para as competições que esquentaram o final de semana. Por aqui passaram duplas femininas, masculinas e mistas, divididas em 18 categorias em diferentes níveis e idades. A Ângela e a Sandra, que jogam juntas há pouco mais de um ano, já acumulam vitórias. Agora nós estamos na final, né? Então, a gente anteriormente, o circuito anterior nós ganhamos, 40 a mais. E agora nós estamos tentando buscar na categoria B, a vitória. Estamos na final. Como que está sendo a expectativa, Sandra, de participar de mais um evento? Ela falou aí que a trajetória do Beach Tênis acompanha a vida mesmo, né, sua filha? Isso mesmo. Eu joguei grávida, agora com o Neném, a gente continua aí jogando. Nós queremos muito representar o Estado na Copa das Federações, então cada torneio aqui dentro é muito importante para a gente estar buscando essa afinidade da dupla, experiência e aprendendo a cada jogo. Esse é o maior evento de Beach Tênis do Tocantins. Esse ano, o SESI Esporte realiza sete etapas do circuito, realizado em quatro cidades, Araguaína, Palmas, Gurupi e Paraíso. Serão 128 mil reais em premiações ao longo do ano. E nem mesmo o calorão do domingo desanimou a galera, que comemorou cada ponto. Luzinete, a torcida que estava animada, qual que é a sua opinião aí sobre esse jogão? Bom, um super jogo. Essa pessoa é campeã e eu sempre torcendo por ela. Veio aí uma família, minha filha também joga de tênis e a gente dá na torcida e foi um grande jogo. Gritando muito. Gritando muito. Vibração. Para as competições de 2023, muitas novidades, como a mandala que pode ser adquirida pelos atletas. Cada etapa, uma nova medalha, que no final do circuito somam pontos e vale premiação. A cada etapa, os 250 primeiros inscritos, eles recebem a medalha personalizada da etapa, que ao final somará e formará a mandala. Muitas pessoas estão me perguntando, e essas cores? Então, explicando um pouquinho, nós trabalhamos, o SESI não trabalha só com esporte, ele trabalha também com a parte de saúde, segurança. Então nós estamos trabalhando o calendário colorido da saúde, ou seja, no mês de abril é o verde, porque a gente trabalha toda a parte de acidentes no trabalho. No amarelo, que vai ser a segunda etapa, nós estamos trabalhando os acidentes em trânsito. E no vermelho, é o mês que nós vamos trabalhar a parte da doação de sangue. Em agosto, o alentamento materno, por isso que ele é dourado. E, muitas cores, né? Em outubro, o novembro azul. E em agosto, mudando aqui, eu passei, é o outro burrosa. E isso ainda conta ponto para os atletas do Beach Tênis, né? Sim, todas as nossas etapas, elas são ranqueadas via Federação Tocantins, e além da Federação, tem o ranking do Circuito SESI. E aí E aí E aí